Fala minha galera, fala minha galera, mais um dia graças ao nosso bom Deus Estou aqui para falar rapidinho, um bate-papo, mostrando que o pássaro quando apronta Ele vai, quando vai aprontar, ele vai dando sinais, ele vai dando amostras Ele vai mostrando para você que você tem que ter discernimento e sabedoria O clube do ponto 50 já acabou a muda, já está cantando dentro de casa Mas não está na época ainda de mexer, nós estamos início de julho Junho, início de junho, julho é o mês que eu gosto de começar a mexer Começar a aprontar em julho, ele já está começando a entrar agosto Aí sim, coro comer, que os torneios começam em agosto A temporada começa em agosto, de torneios no Rio de Janeiro Mas eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim aqui mostrar um dos sinais Quando o pássaro está casado com a fêmea Eu vou trazer a fêmea aqui, vou botar aqui do lado, vocês vão ver como ele vai se portar ao lado da sua fêmea O pássaro, ele se porta com cada fêmea de uma forma Mas ele tem a fêmea dele, e a fêmea dele, ele te mostra que ela é a fêmea dele Primeiro passo, vocês vão ver que muito provavelmente ele vai diminuir o canto Vou trazer, vocês vão estar vendo Agora enquanto eu vou pegar a fêmea, senta o dedo no like aí Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal E vamos trocar ideia, muito papo vai ser rolado aqui Muita coisa vai ser falada Muito mais para o lado de puxar pássaros esse ano Não vai ser desse jeito, mas também teremos sobre criação Que o criatório não parou Está todo vapor, as fêmeas já estão preparadas Provavelmente domingo eu estarei fazendo um vídeo mostrando como está o criatório Mas deixa eu pegar a fêmea, deixa aquele like aí E deixa um comentário aí, o próximo tema Hoje é sábado, amanhã é domingo Eu quero fazer um vídeo atendendo a você que me segue Que curte o canal Deixa aí, Mauro, fala sobre isso Mauro, fala sobre aquilo Deixa aí, se inscreve e deixa um comentário Valeu? Vou pegar a fêmea e já volto É um 10 segundinho Enquanto isso vai admirando o ponto 50 Galera, essa aqui é a fêmea 940 É uma ADS Essa fêmea tira filhote Essa fêmea, ela tem defeitos como todas Tem alguns defeitos Para a puxada Ela é muito quente Ela pede gala Ela zoneia o passarinho Só que o ponto 50 Olha, já viu que ela está aqui Vocês já notaram que o canto dele foi diferente? Já deu um canto mais meio E já está ficando dormente Eu não estou vendo Olha só, está cantando Ele sabe que ela está aqui na minha mão Ele viu, eu estou escondendo ela dele Mas olha agora Quando eu colocar para ele ver Qual o comportamento da ave Então Cadê canto? Isso é um pássaro casado Vocês notaram quando eu botei a gaiola Ele veio para ela Para fazer gracinha para ela O que ela fez? Volta o vídeo E dá uma olhadinha Ela na hora Deu uma trava nele Tipo Opa, parou a gracinha Então galera Coleiro casado É isso aqui Está lá no canto Tremendo a asa As duas asas tremendo Ó Ele vai dar uns cantinhos Provisoriamente Porque o galão é muito grande A hora que a gente põe Numa galinha assim Ele não dá mais canto Ele vai para dentro do ninho E fica no ninho E ela fica zoniando ele Brincando com ele Botando ele para sair voado O coleiro enfermado Com a sua fêmea Ele não bate nela Ele corre dela Visto? Porque ele não vai vir aqui Provavelmente ele vai dar um voo aqui E vai voltar para lá de novo Olha, está durmentindo no canto Para ver se está para vocês verem Agora vocês vão ver Eu vou tirar ele Vocês vão ver Vocês vão ver o comportamento Eu vou sair com a fêmea Você vai ver como ele vai ficar Querendo que ela volte Dá uma olhada agora Ó Vem cá 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 e lá ele agora tá voando a voação do cadão tiozinho lá dentro ele sabe que ela está atrás da parede então ele fica quieto não tem outro coleiro cantando eu não tá disputando com ninguém então ele vai cantar ela vai piar lá dentro vai travar ele se tivesse um adversário aqui agora se um querido amigo viesse me visitar certamente que ele ia sair cuspinho do marimono que esse território é dele hoje não tem mais fêmeas outros passos cantando em casa meu amigo desejo colheiro desejo chegou bem em santa catarina graças a deus parabéns jair curta essa bela ave que deus abençoe meu amigo que essa ave de muitas alegrias e vai dar em nome de jesus e levou um casalzinho então vai ter genética do facebook de santa catarina macho e fêmea teremos filhote da genética do coleiro facebook em santa catarina parabéns meu amigo jair e deixa uma hashtag aí galera parabéns jair bota aí parabéns jair galera então é isso como vocês o seguinte passo passo a passo para fazer devagarzinho são vídeos curtos mas que vai explicar devagarzinho o que fazer colher do sal de muda deixar cantar até aprontar não precisa mostrar a fêmea amor você tá mostrando né eu tô mostrando para ensinar o mais para frente como vai ser porém o que eu tô fazendo também não estraga porque vocês viram que ele viu que foi dois minutos acabou não vai ver mais eu vou sair para trabalhar e ele vai ficar lá no fundo e ela guardada então esse gás em uma vez por semana não faz mal também ajuda a aprontar a sua ave então calma e chave sair sozinha já tá cantando bem não puxo para outro coleiro estou focado nos ensinamentos estou pegando as dicas estou botando em prática vamos ver quando for a hora do couro comer valeu fica essa dica aí vamos que vamos curte aí dá aquele comentário zinho também para ajudar o canal é muito importante seu comentário se ele faz com que o youtube veja que as pessoas então estão interagindo isso vale muito para o canal valeu deixe o like se inscreve você que não é inscrito e vem comigo tamo junto